Tô tão feliz, eu só entrei nesse ônibus, sabe, do Sol Nascente, porque acabei de pegar o resultado no agarrão, estou esperando um bebê e o pai é o cobrador. Gente, o cobrador desse ônibus é meu, e olha gente, eu tenho como provar no ônibus maravilhoso, que é o Sol Nascente, que este homem me ama, primeiramente pegando na roleta dele. Gire a roleta, gire a roleta, gire a roleta que o cobrador quer me beijar. Quando entrei no ônibus, olhei para o ladinho e vi o cobrador já querendo um beijinho. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, vai mexendo um poucozão. Gente, quando eu entro no ônibus, eu provo que o cobrador é meu de uma maneira bem simples. Motorista, se o cobrador é meu, tu buzira duas vezes. Oi, três, tu também me ama, é? E olha gente, uma das maiores provas vem agora, se ele me ama, ele dá um sorriso. Sorriso para o bebê. Tá vendo? Eu gostei, foi da mulher aqui na frente, o Sol Nascente tá uma viadade. Gente, esse é meu coração para vocês, sou de Brasília e vai começar o show. Sejam bem-vindos. E eu não podia deixar de fazer uma coisa muito importante. Todas as pessoas que são... Tchau.